Olha isso aqui, gente, Scorcese, o homem tá que tá, hein? Quantos anos tem o Scorcese? Eu vou pesquisar aqui. 81 anos, gente. O homem tá com 81 anos, acabou de fazer Assassino da Lua das Folhas, um filme de 3 horas e meia, e já tá aqui fazendo outro filme já. O homem não para, gente, o homem não para. Maravilhoso, que bom, né? Filme de Scorcese sobre Jesus Cristo, nos dias de hoje, começa a ser rodado. Esse filme aqui é aquele A Última Tentação de Cristo, né? É do Scorcese? É do Scorcese. Gente, esse filme, eu vou falar com vocês o que eu sinto desse filme. Eu tenho curiosidade de ver ele, mas eu tenho medo de ser pecado ver esse filme, sério. Ai, gente, pode me xingar, pode me... Ai, Luana, você é besta. Mas vocês sabem a história desse filme, né? Que Jesus sai da cruz. Ele não quer. Ai, ele sai da cruz e tenta viver a vida dele, mas ele vê que o mundo fica pior. E ai, ele volta pra cruz e morre pelos nossos pecados. Então, ele mostra que Jesus tinha dúvidas, que Jesus era um humano também. Ele era Jesus Cristo, filho de Deus, mas ele nasceu de uma mulher. Ele era humano, ele tinha medo. Tanto que na Bíblia, a gente vê que Jesus reza. Meu Deus do céu, eu tô com medo. Um dia antes, eu tô com medo. Eu sei que eu vou sentir muita dor e tal. Então, esse filme, a cena dele saindo da cruz e vendo que é pior, e ai ele volta a morrer na cruz pelos nossos pecados. Eu tenho curiosidade de ver esse filme, mas eu tenho medo de ver esse filme. Tá entendendo? Eu tenho medo. É uma sensação, não sei explicar. Eu sei tudo o que acontece, tá vendo? Eu sei. Mas eu não sei. Tem gente que tem... Eu já vi vídeos, entre planos. O cara falando assim, gente, mas Jesus é muito mais humano nesse filme, né? Tem caras que são ateus, que vêem esse filme e respeitam muito. Gente, Jesus era humano e tal, não sei o quê. Mas eu não sei, eu tenho receio de ver esse filme. Eu tenho vontade de ver esse filme. Mas, porque eu sou cristã, né? Ai, não sei. Eu não sei se eu assisto, não tem? Eu não sei se é pecado, eu não sei, gente. Pode rir de mim, mas eu não tenho aquela sensação? Vamos aqui pra matéria. O brilhante e polêmico Marta Escocese agora vai mostrar como seria Jesus Cristo nos dias de hoje. O roteiro do filme já está escrito. E as filmagens começam esse mês. Gente, um homem. Nem foi pro Oscar ganhar o Oscar do Assassino da Lua das Flores e já está fazendo outro filme. O filme foi escrito com colaboração com o crítico e cineasta Ken Jones. Ken Jones. As inspirações vieram de muitos lugares, mas a Life of Jesus, que é a vida de Jesus em português, será baseada no livro do mesmo nome, do romancista japonês. Esse nome aqui, que eu não vou saber ler. Escocese disse que recebeu conselhos do Papa Francisco. Caramba! É? Olha! Talvez o Papa Francisco viu esse filme, A Última Tentação de Cristo? Não sei. Comenta aí. Você já viu A Última Tentação de Cristo? Comenta aí se vocês já viram. Respondi ao pelo do Papa, aos artistas da única maneira que conheço, imaginando e escrevendo um roteiro para um filme sobre Jesus. Caramba, ele conversou com o Papa. Ah, não estou sabendo disso. Ó, como é Jesus como pessoa? Porque, gente, nós temos o nascimento de Jesus, aí depois ele com 12 anos, que ele invadiu o templo, é isso? Depois ele com 30 anos, quando ele começa a fazer os milagres, ele morre com 33. De 12 aos 30? Tem na Bíblia? Porque eu não li a Bíblia toda, tá, gente? Mas conta muita coisa, né? Não tem muita coisa. Ou eu não li a Bíblia toda. Quem leu, me fala aí, tá bom? Ó, o livro Life of Jesus foi lançado em 73 e reconta de maneira simples e poderosa a vida de Cristo, pelos olhos do romancista japonês. Na publicação, o autor mostra aspectos da vida de Jesus por uma perspectiva diferente. Existe uma música, eu não sei o nome da música, mas existe uma música que o cara fala assim, como é que é, o cara fala assim, nossa, Jesus é o salvador? Jesus é o filho de Deus? O filho do carpinteiro? Por que a gente precisa pensar das pessoas que viveram com Jesus? Jesus era um pobre filho de um carpinteiro a vida inteira. Aí quando ele fez 30 anos, eu vou fazer milagres. Eu sou o filho de Deus. Quem viveu com ele, na época, a pessoa se impedeu, pelo amor de Deus, Jesus, o que é isso? Entendeu? A gente, claro que a gente vendo hoje, mas isso aí é interessante colocar, né? As pessoas vendo Jesus assim, as pessoas que conviveram com ele. Eu não lembro que música é essa, mas existe uma música, e é interessante essa música. A gente vê por outros olhos, né? Ó, como é Jesus como pessoa? Tire os vitrais, a expressão pálida e todas as bobagens, que bobagens, bobagens que foram ditas sobre Jesus. Não tem bobagem, que bobagem, gente, pelo amor de Deus. Venha e dê uma nova olhada em seu senso de humor. Eu acredito nisso. Eu acredito que Jesus tinha senso de humor. Eu acredito que Jesus fazia piadinha. Eu acredito. Você é uma pessoa muito séria, emburrada, não consegue 12 pessoas para andar com ele, não, gente. 12 apóstolos ali para viver com ele. Se ele fosse um cara emburrado, que só ficava emburrado, eu acredito que Jesus tinha senso de humor. Você não acredita. Sua bondade, óbvio, né? Sua astúcia e sua raiva. Sim. Quando Jesus viu as pessoas vendendo e perto do tempo, ele não ficou com raiva? É, vendendo aqui, não sei o quê. Sua ternura e sua brincadeira, disse o autor na sinopse da obra. Eu estou interessada nesse filme, hein? Aqui, Última Tentação de Cristo, não falei? Em 88. Gente, eu não sei. Será que eu assisto esse filme? Será que eu assisto? Eu tenho... Ah, não sei. Em 88, Escocese dirigiu A Última Tentação de Cristo. Se eu assistir esse filme, eu vou fazer vídeo, tá? Dando a minha opinião, se eu tiver coragem de ver, tá? O filme também foi baseado em um romance. Agora, quase 30 anos depois, Escocese volta com a temática. E o autor já disse que não pretende fazer proselitismo, converter pessoas a uma religião, a um partido, a uma causa, a uma ideia. Então, as pessoas ateias podem achar um filme. Tanto que A Última Tentação de Cristo, existe crítico ateu que gostou, que viu Jesus mais humano. Não sei o que pensar, porque eu não vi o filme. O diretor quer se concentrar nos ensinamentos fundamentais de Jesus de uma forma que consiga explorar seus princípios nos dias atuais. Porque os ensinamentos de Deus, de Jesus, nunca envelhecem. Tudo que ele ensinou é eterno. Tanto que a gente reza uma oração que ele ensinou há 2 mil anos atrás, que é o Pai Nosso, né? Você vê que nunca vai morrer. Não é? Estou tentando encontrar uma nova maneira de torná-las mais acessíveis e eliminar o ônus negativo do que tem sido associado à religião organizada. É, porque muita gente, às vezes, não vai na religião por causa das pessoas. Ah, eu não vou porque fulano é emprestável. Gente, a religião é feita por pecadores, mas o que ensina ali é o ensinamento de Jesus, né? Você não tem que ir na igreja por causa do fulano, você tem que ir na igreja porque é a casa de Deus, né? O cineasta também adiantou que, diferentemente de seus últimos filmes lançados, A Vida de Jesus vai ter, no máximo, 80 minutos. Isso aqui eu fiquei... Explodiu minha cabeça. Então ele vai filmar esse filme em dois dias? Porque o homem está acostumado a fazer filme de 30 minutos porque o roteiro já está escrito, entendeu? Ele não pode colocar aquelas falas longas e tal. Gente, Assassino da Lua das Flores tem 3 horas e meia. Você vai conseguir escocese? Você vai coçar a mão, não, para fazer um filme de 3 horas e meia? 80 minutos, gente, o filme. 80 minutos, você acredita? O filme do escocese? Desmistificar a palavra religião. Outra vontade escocese é desmistificar a palavra religião, porque, segundo ele, foi associada a muitas coisas negativas nos últimos anos. A pessoa que é muito religiosa e só vê isso e tal, critica os outros. Eu vou na igreja mais do que você, então eu estou salvo e você não. Existem pessoas assim. Existem pessoas que estão na igreja e realmente seguem o que está ali na igreja. Mas existem pessoas que vão para a igreja só para falar que vai e você não, e ela está salva e você não está. Existe, gente, de tudo quanto é jeito, não é, gente? Neste momento, religião, você diz essa palavra e todos ficam em pé de guerra, porque ela falhou de muitas maneiras, disse, não é? Mas para o autor, isso não mostra que os ensinamentos antigos estão errados. Claro, o ensinamento de Deus nunca vai estar errado, porque a religião é feita por pecadores. Quanto que a religião católica não errou, gente, na Idade Média? Eu sou católica, eu sou cristã, mas eu reconheço que a igreja católica errou na Idade Média, porque são feitas por pecadores. Mas a palavra de Deus nunca foi desfeita, nunca ficou antiquada no passado, entendeu? Isso que é importante, né? Isso não significa necessariamente que o impulso inicial estava errado. Vamos voltar, vamos apenas pensar sobre isso. Você pode rejeitá-lo, mas pode fazer diferença na maneira como você vive a sua vida, até mesmo rejeitando-a, explicou o diretor. Ótima ideia de pensar como seria Jesus Cristo nos dias de hoje e de que forma ele está vendo para onde caminharam o mundo e as pessoas nesses 2024 anos desde seu nascimento. Cara, como seria se Jesus... Olha aqui o Scorsese, que maravilhoso. Como seria se Jesus visse a gente hoje, né? O mundo hoje, né? Ele estaria orgulhoso? Óbvio que não. De muitas pessoas, sim, mas de muitas, não, né? E tudo o que ele fez, né? Eu sei, gente, meu canal não é sobre religião, mas é porque eu sou cristã, né? O dia ouviu uma frase muito foda, muito bonita, né? Que Jesus nos deu a vida, nos deu o mundo, nos deu tudo, deu o seu único filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, e ele ama tanto a gente que depois disso tudo, ele ainda deu o livre-arbítrio para você crer nele ou não. É muito amor isso, tá? É muito amor. Porque depois disso tudo, ele podia falar assim, não, você é obrigado a me amar, você é obrigado a acreditar em mim, depois que eu te dei tudo. Mas aí não é amor verdadeiro, né? Depois de tudo, ele ainda te dá o livre-arbítrio. Olha o amor, né? Eu ouvi essa frase, eu nunca esqueci, cara, não é isso mesmo, né? Neijão, 80 minutos, parte 1. É, né? Não, o Escocese não vai aguentar, gente. Escocese não vai aguentar.